Ok, estamos gravando. Bom dia, tarde e noite, alunos do 2G, do Alberto Salotti. Essa é a nossa última aula com conteúdo, tá? Conteúdo de Wikipédia, né? De filósofo e debate sobre textos pontuais aqui, temas diversos, né? Foi um ano complexo, mas metade dele foi do livro lá da Pei, né? Que eu dei ele inteiro, né? Meio tentando, né? Porque não tinha material. Eu usei material que eu acho interessante. Eu acho interessante, vocês não acham, não sei, mas eu achei legal ler os Wikipédia da vida e os filósofos, pensadores mais diversos. Fiquei mais na época da modernismo, né? Principalmente na Revolução, sei lá, iluminista, talvez um pouco ali do teóricos políticos do século XVII, XVIII. Estou um pouquinho também para trás, né? Na verdade, eu fui para trás, fui retrocedendo. Agora estou no século XV, acho, se não me engano. Ou XIV. Não sou péssimo com esse negócio aí com séculos, alguma coisa, alguma coisa, né? Mas eu li no 1500, mais ou menos, né? E li Montesquieu na aula passada e hoje eu vou ler inteiro Thomas More, tá? É uma aula de uma tacada só. Vou começar e terminar hoje, certeza. Nem que demore ou use um pouquinho do planta de dúvidas. Mas isso vai acabar agora. E a aula que vem a gente faz fechamento de nota ou... Não tem o nome dele. A aula que vem eu penso no que a gente vai fazer. Talvez eu nem tenha aula que vem porque é data de conselho. Talvez eu esteja em conselho. Então eu não vou gravar a aula. Fim de ano é sempre complicado. Fim de bimestre é mais complicado ainda. Então fim de ano com fim de bimestre junto é uma porcaria. Então bora lá, vamos ler Thomas More. Vou cortar aqui o webcam, compartilhar a tela com vocês e... É isso, tá? Estamos aqui. Estamos aí. Podem ver a gente está comigo aqui. Tá? Então, para vocês verem, é longo até, não é curto, mas... Vamos ver se eu consigo ler hoje inteiro isso aqui, tá? Porque eu quero, tá? E como eu disse, caso eu não consegui fazer isso em 45 minutos, eu faço juntando um pouquinho do plantão de dúvidas só para terminar. Mas vamos ver o que Thomas More tem para nós, né? Então é o seguinte, Thomas More, também chamaram de Thomas Moros ou Thomas Moro, Londres, inglês, caso 7 de fevereiro de 1478, e morreu em 6 de julho de 1535. Você viu meio que pouco, né? Não viu tanto, não. Então, foi um filósofo, um homem do Estado, um estadista, um diplomata, um escritor, um advogado e um homem das leis. Ocupou vários cargos públicos e, em especial, de 1529 a 1532, antes do Pouco da Morte, foi o cargo de Lorde Chanceler, Chanceler do Reino. O primeiro leigo em vários séculos. O que é leigo? Eu não conhecia, que não era chanceler. Eu não entendi isso aí, enfim. Primeiro leigo em vários séculos. Leigo. De Henrique, não, Chanceler de Henrique VIII da Inglaterra. É geralmente considerado como um dos grandes humanistas do Renascimento. Sua principal obra literária é Utopia. Eu adoro a palavra Utopia, tá? É um conceito interessante. Então, Thomas More, um humanista. O humanista leva isso em consideração. É um humanista, pessoas. Já falamos disso nas aulas anteriores. É uma filosofia que coloca o homem como centro de tudo, como uma espécie de ponto de fuga, uma espécie de antropocentrismo. O homem é a origem de tudo, o viés de tudo, tudo passa pelo homem, o homem é o centro de tudo. Incluindo as coisas morais também. Foi canonizado, olha que legal, como mártir da Igreja Católica em 19 de maio de 1935. Ele foi um mártir. E sua festa litúrgica celebra-se em 22 de junho. O cara é importante como um mártir. Porque eu não sei, mas é um mártir. Lendo aqui a parte direita da história dele, só pra fazer o resumo. Nascimento em Marte, morreu com 57 anos. Não tão novo, não tão velho. Católico, anglicano. Foi beatificado, né? Ele é santo. Santo Tomas Moros. Pelo Papa Leão. A galera dava esses títulos de santidade pra qualquer um naquela época. Era uma coisa bem política, né? Principal templo. Templo, ele é da parte... Ele não era sacerdote, caramba. Tomas Mor, catedral em... Nossa, lá nos Estados Unidos da América que ele tem um templo. Estado americano de Flórida. Na Flórida ele tem um templo. Festa litúrgica da Igreja Católica. Comunhão de Thomas Moros. Padroeiro dos políticos. Padroeiro dos políticos, sério mesmo? Caraca. Beleza. História. Vamos pra história dele. De família honesta. Mesmo que não cérebro. Como assim honesta? Isso é uma afirmação um tanto ambígua. Honesta? Não sei o que você... Como é que você afirma que é honesta? Enfim. Tudo bem. De família honesta. Deixamos aqui o juízo. Abstemos o juízo quanto a isso. Mesmo que não célebre. Ou seja, não famosa. Thomas Moros chegou a se autodescrever como de família honrada. Sem ser célebre. Honra, né? Caráter. É um tanto entendido em letras. Bem versado na cultura, né? Cultura da escrita, né? É inglês. Então ele fala bem inglês. Era filho de juiz. Um tal de Sir John Moore. John Moore. Investido cavaleiro por Eduardo IV. Cara, era cavaleiro. Importante. E de Agnes Groucher. Casou-se com Jane Coates em 1505. Em primeiras núpcias. Sendo tido como filhos. Era virgem em primeiras núpcias? Não sei. Primeiras núpcias quer dizer a primeira casa. Sendo tido como filhos. Margaret, Elizabeth, Cecile e John. Jane morreu. A esposa dele morreu em 1511. Nossa. Ele ficou com a esposa aos 6 anos só. E teve vários filhos em 6 anos. E Thomas Moros casou-se em segundas núpcias agora. Segundas núpcias com Lady Alice Middleton. Moros era um homem de muito bom humor. Caseiro e dedicado à família. Muito próximo a amigos e dos filhos. Parece um cara de amor. Dele se disse que era amigo de seus amigos. Aliás, amigo de todo mundo. Entre os quais se encontravam os mais destacados humanistas de seu tempo. Como Erasmus de Rotterdam e Luis Vives. Infelizmente não vamos estudar esses dois. Deu aos filhos uma educação excepcional e avançada para a época. Não discriminando a educação dos filhos e das filhas. Então, ele deu uma educação igual para os filhos e filhas. A todos indistintamente fez estudar latim, grego, lógica, astronomia, medicina, matemática e teologia. É tipo você entrar no ensino fundamental, ensino médio e em vez de você estudar geografia, biologia, química e física, você estuda latim, grego, lógica, astronomia, medicina, matemática e teologia. É a grade de ensino da galera. Sobre esta família escreveu Erasmus. Verdadeiramente é uma felicidade conviver com eles. Erasmus deve ser um colega dele, né? É o Erasmus de Rotterdam, né? O cara de cima ali. O tal do humanista amigo do Thomas. Um contemporâneo amigo dele. Uma família adorável, uma família adorável. Sobre sua vida privada, disse João Paulo II, acho que é o Papa, né? A sua sensibilidade religiosa levou-o a procurar a virtude através de uma assídua prática assética. Ele era uma seta. Assética. Cultivou relações de amizade com os franciscanos conventuais de Greenwich. E demorou-se algum tempo na Cartuxa de Londres. Era tipo um, quase um religioso, né? Uma seta. Assética. Prática assética. Que é uma prática assética? Acho que é um modo de se libertar do desejo, né? Eita, tem que digitar inteiro aqui. Prática assética. Abstenção dos prazeres físicos, tá? Ele era tipo um cara que não trepava, só isso. Simplificando. Embora tenha vários filhos. Cultivou relações de amizade com os franciscanos de Greenwich. E demorou-se algum tempo na Cartuxa de Londres. Que são dois dos focos principais de fervor religioso do reino. Então, ele era amigo das galera religiosa. Sentindo a vocação para o matrimônio, a vida familiar e o empenho laical, casou-se em 1505 com Joanna Coates. Então, ele era meio que padre, entre aspas. Mas, estava com um tesãozinho básico ali, e ele resolveu casar. Então, ele casou-se em 1505 com Joanna Coates. Então, ela adotou um filho junto. Ao longo de toda a sua vida, foi um marido e pai afetuoso e fiel. De acordo com o texto. Cooperando intimamente na educação religiosa, moral e intelectual dos filhos. Então, ele era um cara que gostava de tratar com a família. A sua casa acolhia genros, noras e netos. E permanecia aberta a muitos jovens amigos que andavam à procura da verdade ou da própria vocação. Além disso, na vida de família, dava-se largo espaço à oração comum e à lectur divina. Estudo da Bíblia, né? Estudo dos livros, sei lá. Estudo da religião, né? E também às sadias formas de recriação doméstica. Diariamente, Thomas participava da missa na igreja paroquial. O cara é um religioso de diário, assim. Ia todo dia na igreja. Mas as áustras penitências que abraçava eram conhecidas apenas dos seus familiares mais íntimos. Sabe aquele chicote nas costas que você dá uma porrada? Então, ele fazia isso. Fez carreira como advogado respeitado, honrado e competente. E exerceu por muito tempo a cátedra universitária. É, professor. Em 1504, fazia parte da Câmara dos Comuns, Câmara dos Políticos, na qual foi eleito Speaker, ou Presidente, ou Orador da Câmara dos Comuns. Tendo ganho fama de parlamentar combativo. Oh, pão de ferro. Em 1510, foi nomeado Ander Sheriff de Londres. Será? É xerife? Será? Não sei. E no ano seguinte, fez... Fez... É. No ano seguinte, juiz membro da Comissão da Paz. Entrou para a corte de Henrique em 1520. Foi várias vezes embaixador do rei e tornou-se cavaleiro, Knight, em 1521. Foi nomeado vice-tesoureiro e depois chanceler do ducado de Lancaster. E a seguir, chanceler da Inglaterra. Ele é um político ferrado, assim. Uma carreira política fenomenal. Também é professor, que é importantíssimo. Também é religioso, que é importantíssimo. O cara é o prato cheio da sociedade da época, tá ligado? Claro que vem de uma situação abastada. Um estudante promissor, numa família bem estruturada e bem nomeada, bem ancorada na sociedade. Não deve ter passado grandes dificuldades. É um cara aparentemente ético e tal. Bacana, véi. Vamos deixar o cara como um cara interessante, véi. E aí tem as obras dele como escritor e filósofo também. A obra mais famosa é Utopia, de 1516. Em grego, utopos. Que é significado de em lugar nenhum. Neste livro, criou uma ilha-reino, imaginária, que alguns autores modernos viriam ou virão. Como uma proposta idealizada de estado. E outros como sátira da Europa do século XVI. Ou é sátira, ou é um estado idealizado. Um dos dois, né? Ou é piada, ou é uma coisa bacana. Um dos aspectos desta obra de Moore é que ela recorreu à alegoria. Como no diálogo do conforto. Ostensivamente, uma conversa entre tio e sobrinho. Alegoria ou esta altamente estilizada, né? Ele é uma obra bem prosaica, estilizada. Ou âmbulo, né? Ou é uma obra estilizada ou uma alegoria. E que ele abre um largo campo interpretativo. Para ela ser metafórica. Ela tem muito jogo de linguagem, muita metáfora, muita coisa de interprete, filho. Se vira. Como intelectual, ele foi inicialmente um humanista. No sentido consensual do termo. Latinista. Latinista como um latino, né? Escreveu uma história, ou a história de Ricardo III. Um texto bilingüe latim-inglês. Em que Shakespeare mais tarde se basearia para escrever a peça de igual nome, né? História do Ricardo III. Foi um grande amigo de Erasmus de Rotterdam. Ele dedicou o seu In Praise of Folly. A palavra folly equivale a moria, em grego. Em homenagem a moria, alguma coisa assim. Era leitor das obras de Santo Agostinho. Baito filósofo religioso. E traduziu para o vernáculo a vida de Picodela, Mirandola. Obras que exerceram sobre ele grande influência. Escolheu John Collett, sacerdote, como diretor espiritual. Ele estabeleceu um plano intenso de práticas pietistas, né? Ele era um cara extremamente vinculado à religião. E à autofragilação. E à cura do pecado. Então, Agostinho de Ipona. É universalmente conhecido como Santo Agostinho. Um foi um dos mais importantes teólogos e filósofos dos primeiros séculos do cristianismo. Suas obras foram muito influentes no desenvolvimento do cristianismo e da filosofia ocidental. Aqui, o estudo para um retrato de família de Thomas Moreau, em Rote, o Jovem, né? É um desenho, né? Da galera falando da família dele. Tem uma galera enorme aqui, né? Ele é um cara da família e tal, né? E aqui. Demoros, seria dito Erasmus, né? O amigo dele. É um homem que vive com esmero e verdadeira piedade. Tem a menor ponta de superstição. Tem horas fixas em que dirige a Deus. Suas orações. Ele é devoto mesmo. Não com frases feitas, mas nascidas do mais profundo coração. Quando conversa com os amigos sobre a vida futura, vê-se que fala com sinceridade e com as melhores esperanças. E assim é morto também na corte. Isto. Para os que pensam que só há cristãos nos monastérios. Os mosteiros, né? Então, ele é um cara incrível, só que não é um padre. O divórcio de Henrique VIII. Thomas Rousey, arcebispo de York, não foi bem sucedido na sua tentativa de conseguir nem o divórcio, nem a anulação do casamento do rei com Catarina de Aragão. Então, ele era um dos juristas, talvez, né? E não deu certo para fazer o divórcio do rei. Como pretendia o Henrique VIII na Inglaterra, fazer o divórcio, né? Foi forçado a demitir-se. Se demitiu em 1529. Moore foi nomeado chanceler em sua substituição. Ele substituiu o Thomas. Sendo evidente que Henrique ainda não se tinha apercebido da retidão de caráter de Moore nesta matéria. Porque ele é um devoto, ele não vai apoiar o divórcio, cacete. Sendo profundo conhecedor da teologia e do direito canônico, do direito tradicional, e homem piedoso, Moore via na anulação do sacramento do casamento a matéria da jurisdição do papado, e não dele, né? E a posição do papa Clemente VII era claramente contra o divórcio. Em razão da doutrina sobre a indissolubilidade do matrimônio. Contrário às reformas protestantes, então já efetuadas, e percebendo que na Inglaterra poderia acontecer o mesmo, né? As protestantes reformando o calvinismo, o luteranismo, entre outras coisas, a religião católica do período ali onde tinha a renascença, né? O começo do cismo entre religião e governo, o estado, né? Então ali o papa era contra, Moore era a favor da opinião do papa, e como é que fica pro rei? Se ele vai ou não ter o divórcio. Então, aliás, contrário às reformas protestantes, então já efetuadas, e percebendo que na Inglaterra poderia acontecer o mesmo, devido às questões pessoais do soberano, do rei, que conduziam a crise políticas diplomáticas com Roma, Moore, apoiante das decisões da Santa Fé e arraigadamente católico, um católico de vínculo, deixa seu cargo de Lorde Chanceler do rei em 16 de maio de 1532. Ele caiu fora, né? Ele se sucedeu por alguns anos, mas caiu fora. Provocando desconfiança na corte e Henrique VIII particularmente. Tipo assim, traidor! Mais ou menos. A reação de Henrique VIII foi atribuir-se a si mesmo, a liderança da igreja da Inglaterra, sendo o sacerdócio obrigado a um juramento ao abrigo do acto de supremacia, e consagrava o soberano como chefe supremo da igreja. Ele se tomou o lugar do papa na igreja da Inglaterra, ficou o sucerano ali, ele virou o cara que podia ditar as regras, e ele pode ditar o próprio divórcio, já que ele é o próprio sucerano da religião do próprio país, literalmente. Ele toma o poder da igreja no próprio país. Então, ele é sacerdócio obrigado a um juramento ao acto de sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que. Mor escapara, entretanto, a uma tentativa de o implicar uma conspiração. Então, Mor caiu fora, e não tinha nenhuma conspiração contra o rei, né? Ele caiu fora. Em 1534, o parlamento promulgou o decreto de sucessão, o que incluía o juramento, reconhecendo a legitimidade de qualquer criança nascida do casamento de Henrique VIII com Ana Bolena, sua segunda esposa. Então, aí fez todo um abembolado político para ele dar as vantagens de sucessão do trono para os filhos do segundo casamento, lutando da primeira esposa para escanteio, né? Com Ana Bolena, uma segunda esposa. E repudiando qualquer autoridade estrangeira, príncipe opotentado. Então, esquece de influências externas, ou de tentativa de golpe em relação ao primeiro casamento. Tal como no juramento da supremacia. Este apenas foi exigido a aqueles especificamente chamados a fazê-lo. Por outras palavras, a todos os funcionários públicos e aqueles suspeitos de não apoiar Henrique. Então, você faz um juramento. Se você trair o juramento, você morre. Simples assim. Você está ali, os funcionários públicos comem na mão do rei. Ponto final. Obedece, literalmente. Não enche o saco. Martírio de Mor. Mor foi convocado excepcionalmente para fazer o juramento, né? O juramento com o rei, né? Em 17 de abril de 1534, e perante sua recusa, ele recusou, foi preso na Torre de Londres, juntamente com o cardeal e bispo de Rocherter, John Fischer. Fischer, Fischer. Tendo ali escrito o diálogo de confronto contra a tribulação, contra as tribulações, não sei. A sua decisão foi manter o silêncio sobre o assunto, pressionado pelo rei e por amigos na corte. Mor decidiu não enumerar as razões pelas quais não prestaria o juramento. Ele apenas ficou quieto. Ele não falou, não justificou o ato de não... de eu não vou jurar, não quero saber, não quero mesmo. Vou ficar quieto, vou ficar na minha. Ele recusou o rei. E agora você entende por que ele foi canonizado. O cara foi resistente a um poder monárquico e cindiu com a igreja. Então a igreja tinha bons olhos com o Mor. Inconformado com o silêncio de Mor, o rei determinou o seu julgamento, sendo condenado à morte. Haha, ele não morreu de doença, ele morreu à morte. Foi condenado à morte. Por isso que ele é canonizado. Condenado à morte e posteriormente executado em Tower Hill, às 6 de julho. Nem no cárcere, nem na hora da execução, perdeu a serenidade e o bom humor. E, diante das próprias dificuldades, reagia com ironia. Mesmo nos últimos quatro dias de vida, não abandonou os rigores da penitência, com desejos de purificação. Na segunda-feira, 5 de junho, enviou a sua filha Maggie a camisa silício. Não sei o que é isso. E uma pequena carta escrita com a ponta de um graveto. São as últimas palavras que escreveu. Ele escreveu na camisa, né? Escreveu na camisa, parece. Pela sentença, o réu era condenado a ser suspenso pelo pescoço. Enforcamento. A cair em terra ainda vivo. Enforcamento. Para asfixia. Depois seria esquartejado e decapitado. Cacete. Em atenção à importância do condenado do rei. Por clemência, reduziu a pena à simples decapitação. Ah, tá tudo bem. Eu vou enforcar você e decapitar você. Então, respeito. Em atenção à importância do condenado rei por clemência, entre aspas, apenas a simples decapitação. Ao tomar conhecimento disto, Thomas comentou, né? Comentando sobre a pena que ele sofreria. Não permita Deus que o rei tenha semelhantes clemências com os meus amigos. É, não permita que tenha clemência com os meus amigos. Como assim? No momento da execução, suplicou aos presentes que orassem pelo monarca e disse que morria como bom servidor do rei, mas de Deus primeiro. Então, Deus em primeiro lugar. A sua cabeça foi exposta na ponte de Londres durante um mês. Caraca! Foi posteriormente recolhida por sua filha, Margaret Rupert, e a execução de Thomas More na Torre de Londres no dia 6 de junho de 1535 antes das 9 horas. Recolhida pela filha. Exposta, depois recolhida. Ficou um mês, depois recolhida. Tá, beleza. Ficou um tempo ali apodrecendo. Ordenada por Henrique VIII. Foi considerada uma das mais graves e injustas sentenças aplicadas pelo Estado contra um homem de honra. Oh! Então, essa condenação ali, a execução de Thomas More nesse horário, nesse dia, nesse canal, foi considerada uma das mais graves e injustas sentenças aplicadas pelo Estado contra um homem de honra. Consequência de uma atitude despótica e de vingança pessoal do rei. Ele está sepultado na Capela Real de São Pedro Advíncula. Ah, o cara só é canonizado porque ele é famoso, tá? Se fosse um miguezinho, um cara normal ali, um pobre e qualquer, não ia ser canonizado não, hein? Mas é Thomas More, né? O cara é legal. Não estou dizendo que ele é ruim, mas é... Ele é rico, tá? Ele é importante. E a canonização faz sentido. Então, sua trágica morte condenada à pena capital por se negar a reconhecer o Henrique VIII da Inglaterra como cabeça da Igreja da Inglaterra é considerada pela Igreja Católica como modelo de fidelidade à Igreja. Devido a sua retidão e exemplo de vida cristã, foi reconhecido como mártir, declarado beato, o santo, em 29 de dezembro de 1886, por decreto do Papa Leão VIII. É um... décimo terceiro. Décimo terceiro. E canonizado conjuntamente com São João Fischer, que também deve ter sido morto lá. É... Acho que sim, né? Era amigo dele também, né? É Marte também. Também morreu. Em 19 de maio de 1935, pelo Papa Pio IX, demorou mais o São João do que o próprio Thomas More, né? Coitado do Fischer. O Fischer demorou pra... vai ser um santo. Seu dia festivo, 22 de junho, deixou vários escritos de profunda espiritualidade e defesa do magistério da Igreja, do ensino da Fena. Em 1557, seu genro, William Ruper, escreveu sua primeira biografia, desde a sua beatificação. E posterior canonização, publicaram-se muitas outras. Então, primeiro foi o do genro, e depois, outras tantas biografias. E pra terminar, patrono dos políticos e dos governantes, no caso, ele, né? Ele é o patrono dos políticos e governantes, o Thomas More. Em 2000, Thomas More foi declarado um patrono dos estadistas e políticos pelo Papa João Paulo II. Esta harmonia do natural com o sobrenatural é talvez o elemento que melhor define a personalidade do grande estadista inglês. Reveu a sua intensa vida política com humildade simples, caracterizada pelo proverbial bom humor que sempre manteve mesmo na iminência da morte. Esta foi a meta a que levou a sua paixão pela verdade. O homem não pôde separar-se de Deus, nem a política da moral. Eis a luz que iluminou a sua consciência, como disse uma vez. O homem é criatura de Deus e, por isso, os direitos humanos têm a sua origem nele. Baseia-se no desígnio da criação e entram no plano da redenção. Poder-se-ia dizer com uma expressão audaz que os direitos do homem são também direitos de Deus. discurso de 7 de abril de 1998, no caso do Papa, provavelmente. É precisamente na defesa dos direitos da consciência que brilha com luz mais intensa o exemplo de Thomas More. Pode-se dizer que viveu de modo singular o valor de uma consciência moral que é testemunho do próprio Deus, cuja voz e juízo penetram no íntimo do homem até as raízes de sua alma. Carta encaminhada a Veritatis Esplendor, embora no âmbito da ação contra os hereges tenha sofrido dos limites da cultura de então. Então ele agiu contra os hereges, no caso o rei, e sofreu dos limites da cultura na execução de então. Estátua de Thomas More em frente a Chéusia, Old Church, localizada na esquina Old Church Street and Chine Walk, Londres. Então tem uma estátua para o cara aqui. Bem feia, né? Estátua horrível. Opinião pessoal. Obras de More editadas em várias línguas. Aí tem as obras dele aqui para vocês lerem. Bacana, tem as traduções também, os títulos talvez. Utopia, a obra mais importante. E aqui tem outras referências também, biografia, referências, ver também. Mas o mais importante é essas duas aqui, Relíquias e Filme. Relíquias. Os padres jesuítas em Stonyhurst possuem uma notável coleção de relíquias secundárias, a maioria das quais lhes chegou vindas do padre Thomas More. Falecida em 1795. O último herdeiro masculino do mártir. Então até um dos herdeiros dele foi um padre. E tem várias relíquias, né? Secundárias. Essas são obras possuídas, né? Coisas deles, né? Coisas pessoais. Essas incluem o seu chapéu, bonecos, fixo de ouro, um selo de prata e outros artigos. Relíquias. Relíquias pertencentes a ele, né? A camisa de silício usada por ele durante muitos anos e enviada à sua filha Margaret. Aquela camisa, né? De tecido estranho aí que eu não sei por... Que porra é essa? Silício? Não sei que negócio é esse. É uma túnica. Uma túnica ou cinto. Uma coisa bem eclesiástica, né? É uma hortália. É uma hortália também. Na véspera de seu martílio é preservada pelos agostinianos canoneses canoneses de Abbott Lake Devonshire onde foi levada por Margaret Clement filha adotiva de Sir Thomas. Então a filha da outra esposa dele que levou. Uma série de autógrafos e cartas estão no Museu Britânico. Tem o filme dele também. Em 1966 foi feito um filme A Man for All Citizens O Homem de Todas as Sessões Sessões e estações O Homem de Todas as Estações E no Brasil recebeu o título de O Homem que Não Vendeu Sua Alma Filme de Fred Zinner Zinerman É... Fred Zinerman O filme foi indicado ao Oscar em diversas categorias tendo vencido seis dentre as oito categorias nas quais o concorreu. O filme conta a história de Thomas Moros desde o divórcio de Henrique no finzinho da vida dele o divórcio de Henrique VIII até a perseguição feita pelo rei a Thomas Moros culminou no seu martílio em 6 de julho de 1535 Thomas foi interpretado por Paul Scottfield 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 não tem T ali não Scottfield que pronuncie essa? E é isso pessoas essa foi Thomas Moros em toda a sua glória em toda a sua decadência no sentido de crimes alegados contra ele a defesa da fé a defesa da filosofia e outras coisas relativas a Thomas Moros ou Thomas More né pra ficar mais fácil bacana bacana esse foi o encerramento do cara tem 18 minutos de aula hein tempo pra cacete mas acabou tá acabou 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 não tem mais nada não vou ler mais ninguém tem 18 minutos de encheção de linguiça eu vou ficar aqui de plantão vou cortar a gravação do vídeo mas eu vou ficar de plantão já agora só com a webcam e microfone ligado só que eu ouvi nos vídeos aqui no YouTube que a aula já era tá então me despeço de vocês grato pelo semestre grato pelo ano né foi dois semestres grato pelo ano como todo espero que tenha sido útil pra alguém essas bodegas aqui essas aulas bizarras bom enfim eu não vou mais abranger mais nenhum conteúdo relativo a essa aula vou aqui cortá-la antes mas manter aqui a presença e depois logicamente tem o plantão de dúvidas 1 plantão de dúvidas 2 que é a continuidade básica do roteiro aqui das aulas que vocês já conhecem né mas eu não vou abranger mais nada aqui essa aula é mais breve mesmo só vou ler até aqui mesmo do Thomas e das o que pede as filosóficas que eu fiz durante esse semestre e pro pessoal do YouTube e o IOBS grato pela presença e falou galera vou cortar aqui a gravação e eu vou ficar aqui de plantão pro pessoal da aula tá falou pela presença pessoas e até mais falou e aí Vamos lá.